O mundo é um lugar estranho Ora diga lá, excelência Filipe, alguma vez pensaste na importância do teu nome na tua vida? Pensei, até porque durante muitos anos eu não gostava do meu nome. Foi? Sim. Pois, pois Sabes se só tinham pensado para ti outro nome que não Filipe? Não, isso foi péssimo Desculpa, agora estás a tocar num ponto sensível da minha vida. A minha irmã era para se chamar Filipe e não foi porque o meu pai odiava Mas depois, quando eu nasci a minha irmã, do topo dos seus 5 anos disse aos meus pais, Filipe! E aí já deu. Eu aposto picada pela tua mãe Sim, quase de certeza. Bom, enfim, já percebi que adoras o teu nome No meu caso, eu gosto bastante do meu Gostas? Daniel? O que é que foi a Sara? Não, é muito internacional. Daniel Sim, e tendo quando sei, outra das hipóteses que teve em cima da mesa foi Luís. Também Muito internacional também, Luís. Quer dizer, ainda bem que me daram ideias, eu prefiro bastante mais o Daniel Luís, Daniel, não é? Podia ter calhado normalmente quando as pessoas ficam na dúvida Então os dois. Ainda bem que não houve essa Cátedração, por exemplo. Mas gostemos mais ou menos, todos nós temos uma identidade Contudo, neste mundo tão estranho, a identidade é uma coisa que se vai perdendo com o tempo Não sei se já está percebendo isto. Ah, eu achei que era o contrário Temos ganhando mais identidade. Não ganhamos, não ganhamos É que nos tempos de escola obrigatória a coisa é muito rigorosa, ok? Não só somos tratados pelo nome, como muitas vezes também tratados pelo nome e apelido. E pelo número Às vezes também. Não é? Quando há mais do que um aluno com o mesmo nome, não é? Certo. No meu tempo de escola havia muitas Anas e muitas Carlas Muitas Joanas também, no meu tempo. Sim, muitas Joanas também Portanto, havia sempre a Ana Mas Filipas não, e no teu havia? Filipas não. Não, não, Daniel Ah, Daniel, não, não, nunca havia Havia muita gente com um Filipa como segundo nome Ah, ok. É no Filipa. Carla Filipa Só na Filipa. Exatamente. Depois, chegamos à faculdade e normalmente já só somos tratados pelo nome ou apelido não é? Já só o Daniel ou só o Leitão Sim. Ou então tem quem sabe uma alcunha, não é? Pronto, já perdemos ali. Já está instituída a alcunha. Perdemos ali um carinho, não é? Pronto. A coisa começa a perder-se totalmente daí em diante, porque quando casamos temos o primeiro aviso. A partir desse dia para muitas pessoas passamos a ser o marido ou a mulher de fulano ou cicrano ou cicrana, não é? Pronto. E depois as pessoas começam a escrever isso até nos próprios contactos do telefone. Sim, sim, sim. Marido de Raquel. Sim, sim. Mulher do não sei o quê. Sim, sim. É verdade. Depois, compramos casa. Vamos ver para um determinado prédio e deixamos ser o Daniel ou o Filipe e passamos a ser o vizinho do segundo esquerdo. Os amigos dos nossos pais que também nos começam a tratar de forma diferente, porque quando éramos garotos éramos sempre o pequeno Daniel e a Filipinha. A Pipinha. Agora somos só o filho da Dina ou a filha da Anitta? Filha da Anitta. Sempre. Sempre, não é? Entretanto depois acontece que somos pais e para as professoras e pais de outros colegas dos nossos filhos nunca chegamos bem a ter um nome. Somos os pais do Xavier e do Nicolau e a mãe da Ema e do Eusébio. Não, é simplesmente mãe. Tu não existe. É mãe. É mãe. Somos todas iguais. Depois, entramos no mundo laboral e o nosso nome e identidade começa a ser subvalorizado. Não é o acaso que todos nós temos um número de empregado. Aliás, é daí que vem a expressão lá na minha empresa sou só o número. Porque aparentemente somos mesmo, não é? Sim. Precisas desse número para tudo. Exatamente. Mesmo para os nossos colegas, o nome nunca é muito útil. Sabes quem vem no fim de semana? O Daniel e o Filipe. Quem? O Daniel e o Filipe. Não estou a ver quem é. Os tipos fazem o turno da tarde. Sim, sim. Aí é que as pessoas já sabem quem somos. É pelo nome, sim. Se isto já é assim com pessoas mais ou menos próximas, imaginem com as outras. Vamos à oficina e se repararem, só nos chamam pelo nome no momento de pagar. Até lá somos o senhor ou a senhora do Renuclio. No médico é a mesma coisa. Somos sempre o paciente que tem o problema A ou o problema B. Pois. Eu ainda fiquei presa no Clio. Imagina que eles diziam isso a toda a gente, mesmo que não fosse um Clio. Mas, portanto, vais ao médico e não és a Filipe, és a senhora que tem um joanete. É mais fácil de identificar. Não sei se tens, não, atenção. Por acaso, tenho dois. Um em cada pé. Lá está. Imagina que eram os dois no mesmo pé. Estranho. Estranho. O joanete tinha um joanete. Até mesmo nas operações de top, quando a polícia nos manda parar, já depois de nos identificarmos com o cartão de cidadão ou carta de condução, o agente da autoridade continua a tratar-nos por senhor condutor. E eu sempre na dúvida se também eu trato por senhor guarda ou senhor agente. Não, porque há essa diferença, não é? Pois é, pois é. Enfim, olha, neste mundo... Uma pessoa já vai tão nervosa. Neste mundo tão estranho, fico frustrado por ter perdido tanto tempo para decidir que não me dar os meus filhos, é que no final do dia eles nem sequer o vão usar tantas vezes quanto isso. E nota-se que tiveste essa preocupação realmente, porque são nomes assim um bocado fora da caixa. Sim, sim. Ao menos, olha, quem sabe não esquece, não é? É isso. Para ti vai ter sempre importância, não é? Pode ser que isso pegue, não é? Vai na volta, se calhar, por serem teus filhos. Pois está. Digo eu.